Eu já nem sei pra onde vai o sol Eu já dancei durante o carnaval Eu canto pra você um rock Você que se oriente e snob A nossa estrela quer brilhar no céu Eu já tô pra lá de baguinta Não quero ouvir seu blá 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 Eu toco minha guitarra na Gerais Soltaram as serpentes no metrô Fugim de Jatiski pra Salvador Pintei meu corpo de neão Fumei paiol, liguei o som Botei minha cantiga na PV Eu sou o andaril espacial Botei seu nome no jornal Meu rock é contempeiro marginal Dedico esse blus ao nosso amor Nasceu, cresceu, morreu sem brotar flor E agora eu toco com prazer Um jingle jangle pra você No Prisma Colorido da TV No Prisma Colorido da TV No Prisma Colorido da TV Yeah, 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 yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Corpo, alma e mente de atriz Transforma ferida em cicatriz Sua coisa afrodite encena Me mata, me espanca, me faz tão feliz Seu corpo conduz minha guitarra No palco esqueço a solidão Mas quando esse trem vai embora Eu choro e me jogo Espero no vão Anjo com tendência pra Marte Vou ir para perto de mim Fazer poesia na praça Se te ter ao meu lado vai ser tão ruim Mas você seguiu o brilho da pérola Pérola que já pereceu Não quero em nosso amor uma guerra Quero você dar o fim Nosso filho você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Hoje, quando eu acordei Lembrei de um antigo amor Que passa como tempestade E aí eu me resolvo Num café Tom Blues Nas ruas Há milhões de rostos Que me lembram o seu Mas seus olhos Mas seus olhos De cigana E pele de pantera São milagres de dor E arrefece Todo é queim do fogo No peito partido De seu cantador De flutuar Numa nova A luta A luta do fogo De três escritos Capé bom bruxo Capé bom bruxo Capé bom bruxo Capé bom bruxo A luta do fogo A luta do fogo A luta do fogo horas As luta do fogo A luta do fogo O Luta do fogo A utilidade E de volta ao Café Bom Blues 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 Sei lá, nem sei Quem sabe existirá um lugar Portal azul Montanha que um dia foi mar Será? Sei lá Só sei que não custa sonhar Além do espelho Quadrilha já trocou de pau Ventiladores falantes Cães d'almatas gigantes E um ônibus de dez andares Movido a combustão de dinheiro Pilotado por um urso vermelho Portal natural Vive quilômetros acima do bem e do mal Sete nela surreal Banhar meu amor Nos cristais colossais Aliviai nossos azais E um ônibus de dez andares O Simply Céu18 Música Eu choquei nele Carnagedon No cais de Cartagena Corre meu sangue indigena Primavera Cruz Tão pra tanto que se seduz Eu não se libertar Se mastodou o ar Carmeça cresce Enquanto Clarice padece Que a montanha de ilusão Um Cadillac é coração Marte fica em solidão Vermelha De uma nação Tão velha Remadura Quanto um embrião De quanto Valude E caos total Poema astral Deus é marginal Deus é marginal Mariguel Capital Mariel Imortal Baixar Baixar Damais de Paus Loboço não tem as Mas leva a barrabás Lobo dos brancos babás Coado Coado lonely boys Coado lonely boys Que a montanha de ilusão Coração Um Cadillac é coração O Cadillac é coração De quântum, qual lute e caos total Música Amém. 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 Meu bem. Vem pro meu lado. Cascada de palavras vão caindo serenadas De encantos no destino, decantados no destino Anões dos passageiros vão chegando atrasadas Não caem valores e áreas em checar o porta-malas Traduzindo humilha-se o velhado por antepassados Só deixar pro medo é escado, encabidado Flechado, hinto, baludo, relato, tudo, argumentado Que isso é só o cão, já cantado, exorcizado, por aí Um faraó de lambarim não conhece o lambarim Água limpa no olfado, consumado no estrago No rádio, bastado, pifado, tão chato E aqui em cima, só televisão E não sei o cão Não sei o cão, já cantado, não sei o cão Não sei o cão, já cantado, não sei o cão Não sei o cão, já cantado, não sei o cão E aí 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 E aí